Michel, hoje a galera, o que que acontece? Eles acordam, né, vai pra escola. Aí volta da escola, senta no computador, liga pra todo mundo, manda mensagem no grupo. Bora, 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 jogar? Bora, 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 bora. Enche o saque de todo mundo, abre o lobby e vai jogar. Aí toma um cacete, perde todo dia, Michel. Perde todos os dias. Todo dia? Todo dia, mano. Tá. Aí é aquela brigaiada no Discord. Todo mundo brigando, ninguém... Não, porque se a flecha é assim, ninguém jogando certo. Aí todo esse ciclo, tá ligado? Mas ninguém baixa um ademo, ninguém assiste um jogo aqui de qualidade, ó, um jogo de qualidade. Ninguém tá nem jogando, tipo, um DM. Esse DM rola ou também não tá rolando DM? Não tá rolando nada.